Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, chegando para mais um vídeo no canal. 24 frases de Charlie Chapman. São frases que eu gosto muito, eu acho muito bacana e são realmente verdadeiras. Primeiro, a persistência é o caminho do êxito. Segundo, a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Terceira, pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Quarto, que os vossos esforços desafiem as possibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Quinto, se o que você está fazendo for engraçado, não há necessidade de ser engraçado para fazê-lo. Sexto, se matamos uma pessoa, somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebram-nos como heróis. Sétimo, a beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. Oitavo, a humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram lidadas pela sociedade, não pela natureza. Nono, conhecer o homem, esta é a base de todo o sucesso. Décimo, o assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até o ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Décimo, a primeira, creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. Décima, a segunda, o amor perfeito é a mais bela das frustrações, pois está acima do que se pode exprimir. Décima, a terceira, o humorismo alivia a vida. Décimo, a terceira, o humorismo alivia-nos das vicitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. Décima, a quarta, a única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Décima, a quinta, a quinta, o que é a vida? Não preciso me drogar para ser um gênio. Não preciso ser um gênio para ser humano, mas preciso do seu sorriso para ser feliz. Décima sexta. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência impedemidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humildade. Mais do que de inteligência, precisamos da afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Décimo sétimo. Nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas. Décimo oitavo. Décimo sétimo. Nossa inteligência nos deixou duros e piedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinaria, nós precisamos de humildade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroprano e o rádio nos aproximam. Aliás, gente, décimo nono. O aeroprano e o rádio nos aproximam e a própria natureza destes inventos demonstraram a divindade do homem. Vigésima. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Vigésima primeira. Minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que, ou estar acima do nosso entendimento, é apenas um fato em outras dimensões, e que no reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder. Vigésima segunda. Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Vigésima terceira. A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Vigésima quarta. Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras que vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam, depois de algum tempo se vão. Mas existem aquelas que você vê e se vão, com uma enorme vontade de ficar. Estas foram as 24 frases ditas por Charlie Chape, o gênio do cinema mudo. Espero que vocês gostem, cuidem bastante, deixem o like de vocês. Se for possível, divulguem o canal para que ele possa estar crescendo. Um beijo no coração de todos vocês, ficam com Deus. Um abraço da Vilminha.